Vem aí, a oitava cruzada Minha Cidade para Cristo. O pregador será o reverendo Robinson Grangeiro, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie e conselheiro da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a PECOM. E a parte musical será conduzida pelo cantor Vitor Quevedo ao som da viola. Cristo é tudo em todos, mudou nossa sorte. Não deixe de participar desta grande festa espiritual. Oitava cruzada Minha Cidade para Cristo, dia 1º de novembro, sexta-feira, às 7 da noite, na Rua 24 de Março, 91, ao lado da Faculdade Unopar Centro. Realização, Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, em parceria com a PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Apoio Presbitério Sul do Ceará.